Nadar é uma das melhores formas de relaxar. No entanto, nem toda água é apropriada para o banho. No vídeo de hoje você vai conhecer as 10 águas mais perigosas do mundo, das quais é melhor nem chegar perto. Vamos lá? 10. Buraco de Samaezan O buraco de Samaezan na Tailândia é um dos lagos de mergulho mais profundos do mundo. Ele é tão fundo que pode ficar terrivelmente escuro lá embaixo, e é aí que mora o perigo. Mesmo um mergulhador experiente pode não ser capaz de encontrar o caminho de volta à superfície a tempo, o que causa inúmeros desaparecimentos. Então, é bom evitar esse local até porque há outros pontos turísticos mais seguros para visitar na Tailândia. 9. Lago Kivu O lago Kivu, localizado na República Democrática do Congo, tem risco de explodir a qualquer momento. Talvez você nunca tenha visto um lago explodindo, mas isso pode acontecer graças a um vulcão muito próximo que entrou recentemente em erupção, o Monte Niragongo. Cientistas afirmam que uma nova explosão sob as águas do lago Kivu pode liberar uma nuvem de gases tóxicos e sufocantes. O perigo é tão grande que milhares de moradores precisaram abandonar a região, deixando a área completamente deserta. 8. Lago Boiling Quem se aproxima do lago Boiling vê a paisagem coberta de vapor e fumaça. A razão é a alta temperatura da água, aquecida por um magma quente que está logo abaixo do lago. A temperatura é tão alta que deixou a água em ponto de ebulição, então o lago está literalmente fervendo. Não preciso nem dizer por que é perigoso entrar nessas águas, né? 7. Xanay-Timpishka Rio fervente O Boiling não é o único lugar do mundo com águas ferventes. Na verdade, um rio no Peru pode ser ainda mais perigoso. O rio fervente está localizado na floresta amazônica, em uma região que pertence ao território peruano. Xanay-Timpishka é o nome indígena que significa algo como fervido com o calor do sol. Isso porque, de manhã, as águas do rio são frias, dando a impressão que é possível se banhar em segurança. Mas com o passar das horas, a temperatura sobe rapidamente, chegando ao ponto de ebulição. À noite, o rio esfria novamente. Por ele dar a impressão de ser seguro em alguns momentos do dia, o rio é ainda mais perigoso. Diversos turistas já morreram nessas águas por conta das altas temperaturas, assim como diferentes espécies de animais que beberam a água do rio. 6. O Poço de Jacó O poço está localizado em Wimberley, no Texas, nos Estados Unidos, e é sem dúvida um dos lugares mais perigosos do mundo. Oito mergulhadores já morreram em suas águas, mas quando pensamos na quantidade de caçadores e aventureiros que desapareceram na região, esse número parece pequeno. Visto a partir da superfície, o poço parece inofensivo. Sua abertura tem apenas 4 metros de largura e mostra águas que parecem ser tranquilas. Mas ele esconde 4 câmeras que se estendem por vários metros de profundidade, e é por isso que o mergulho pode se tornar um caminho sem volta. Cada uma delas apresenta um risco diferente, geralmente uma profundidade da qual não é possível retornar. A quarta câmera é a mais perigosa, por ser uma passagem bem mais apertada. Nela existe uma fenda mínima, que tem armadilhas até para os mergulhadores mais experientes. Praticamente nenhuma das pessoas que se aventurou a explorar essas águas saiu dali com vida. 5. Praia de Hanakapiai Quando pensamos no Havaí, automaticamente pensamos em praias bonitas e paradisíacas, e isso realmente é verdade. No entanto, nem todas as praias são indicadas para turistas, como é o caso de Hanakapiai. Acontece que as correntes marítimas são muito mais fortes nessa praia, e dezenas de pessoas já perderam suas vidas por conta disso. Então, se um dia você visitar o Havaí, evite Hanakapiai. 4. Kipu Falls Anote aí outro lugar no Havaí que deve ser evitado. Kipu Falls. Esta cachoeira é realmente deslumbrante, e é impossível não sentir vontade de tomar um banho nela. Porém, ela esconde um segredo mortal. Lá, a frequência de mortes é de pelo menos uma vítima por ano. Na maioria dos casos, os banhistas pularam do topo da cachoeira para as águas azuis verdeadas, que têm até 6 metros de profundidade. Eles nunca conseguiram nadar de volta para a borda, como se fossem puxados para o fundo da água. Outros visitantes já sofreram ferimentos no peito, tiveram tímpanos perfurados e tornozelos deslocados. Mas não para por aí! Uma adolescente chegou a perder o movimento das pernas depois de pular ali. Depois de tantos acidentes sem explicação, as pessoas começaram a especular sobre a existência de um redemoinho de água no fundo da cachoeira. Muitos afirmam até mesmo que ela pode estar amaldiçoada. E você, o que acha que pode ser? Antes de conhecer o nosso top 3, aproveita para deixar o seu like e se inscrever no canal! 3. Praia de New Smirna A Praia de New Smirna fica localizada na costa da Flórida, e é conhecida como a capital mundial dos ataques de tubarão. Por isso, ela ficou com o terceiro lugar da nossa lista. Para se ter uma ideia, a praia registra cerca de 20 ataques todos os anos. Mas acredite se quiser, esses números não assustam os visitantes. A praia atrai milhares de banhistas e surfistas que encaram um perigo de perto. Você teria coragem? 2. Lago Vitória O Lago Vitória pertence ao território da Tanzânia, mas ele também é cercado pela Uganda e pelo Quênia. Ele é considerado um local turístico e um ponto importante na rota de diferentes tipos de embarcações. No entanto, não é uma boa ideia navegar em suas águas. Acontece que o Lago Vitória é palco de inúmeros acidentes. A cada ano, centenas de pescadores morrem em naufrágios por conta das fortes tempestades que atingem a região. Um dos maiores naufrágios do século XX aconteceu exatamente no Lago Vitória. E em maio de 1996, o MV Bukoba afundou, deixando pelo menos 615 pessoas mortas. 1. Lago Karachai Por fim, o primeiro lugar da nossa lista de águas mais perigosas do mundo. Conheça o Lago Karachai. Localizado na Rússia, o lago mais perigoso do mundo deve ser evitado em absolutamente qualquer hipótese, já que ele é um dos lugares mais radioativos do planeta. A culpa é de uma empresa chamada Mayak, uma das maiores instalações nucleares da Rússia. Por liberarem seus dejetos no lago, ele ficou repleto de Estrúncio-90 e Césio-137. Se você já ouviu falar do acidente radioativo de Goiânia, sabe bem do que o Césio-137 é capaz de fazer ao ser humano. Para piorar, em 1957 houve o desastre nuclear de Kistin e em 1986 o de Chernobyl. Toda essa radioatividade ficou acumulada nas águas do Lago Karachai. Por conta disso, ele tem 200 vezes mais radiação do que um lugar normal, o que pode matar uma pessoa em menos de uma hora. Hoje, o lago é cercado por barreiras, mas ele pode atingir o Mar do Ártico se houver qualquer rompimento, o que causaria uma tremenda tragédia ambiental. Antes de ir embora, não deixe de se inscrever no canal e deixar o seu joinha aqui em baixo. Até o próximo vídeo!